Minuto Poesia Eu também tenho um sonho, irmão, que um dia as pessoas não venham ao mundo gritando, mas rindo, só rindo, nas cores do arco-íris. Eu carrego meu sonho atrás do punho erguido contra a morte e pelo tempo por vir, pois conversar já não ajuda, irmão. Eles chamam isso de liberdade de opinião e também de manifestação e marchas de protesto, eles precisam delas para sua democracia. E continuam, e continuam, e continuam. Eles conservaram seu sonho, conservaram e venderam, irmão, cartões postais e pôsteres de três linhas em um livro de história. I Have a Dream, um romance concluído. E dele fizeram passado, branco como sal de lágrima, e lá onde vivo eles chamariam de superado, irmão. Eu carrego meu sonho atrás do punho erguido em cores de pimenta e começo aos poucos, começo finalmente com minha irmã e de mãos dadas com minha namorada, com meus irmãos e, se preciso, for também sozinha, para que, enfim, seja diferente. Eu tenho um sonho que as pessoas não venham ao mundo gritando, e uma visão. Lá, estou com os olhos serenos, no chão e um buraco na cabeça. Lá, estou com os olhos serenos, no chão e um buraco na cabeça. Lá, estou com os olhos serenos, no chão e um buraco na cabeça.